Hoje é um palestrinho que eu vou falar com a gente, Marcelinho. Salve bom, Marcelinho! Vem! Tudo bem? Estou nervoso? Eu vou pegar a dada. Bom, eu queria que você, por causa do Marcelinho, falasse como você iniciou na dança, não sei se é no break, mas na dança de modo geral, como você se iniciou na dança? Se foi essa no break ou se foi o novo break no Brasil? Bom, eu comecei nas festas de quintal, no tabu da seta, fazia. Tinha um pessoal que dançava disco, na época eu não curtia muito, ficava meio parado. Aí eu desci para a rua de baixo, aí os caras passavam com o Rodrigo de Brauco. Aqui eu não me esqueço até hoje, os caras começaram a dançar e eu fui nessa também, comecei a fazer surf, ou essas coisas. Eles feiam, eles feiam, eles feiam, brincando. E aí foi o começo. Você tinha a sua idade na época, não é o quê? Ah, tivemos 12, 13 anos. Não sabe qual foi o ano, então... Qual foi o ano que tinha duas na época. E demorou muito pra você começar a dançar, pra você descobrir o break, e como foi que isso aconteceu? É, antes a gente fez alguns grupos lá na rua, né, de funk, mas mais pra paquerar mesmo, pra tirar uma onda, não tinha nada muito sério. E em 83, 82, a gente viu o vídeo do Chico, o Edgar, que parecia uma dançã pop, e aquilo foi a primeira coisa que a gente viu, assim, né. E aí em 83, aí começou a entrar uma churrada de cliques e tal, documentários. Depois que isso aconteceu, essa coisa que a mídia, depois que você viu, o vídeo clínico, que ela saiu enxurrada de coisas, devorou muito tempo pra ver se a gente ter início, ou se terminou com antes, como é que foi? Então, tive um grupo lá no Fazini, que era o Furious Breakers, que o Jadair participava ali comigo, meu brigo, o brigo, o Dante, todo mundo rapaziado que era da área ali mesmo. Só que em 84, todo mundo sabe, né, que foi aquela modinha. E de verdade, o meu começo é em 85, porque... Então, eu lembro que em 84 tinha o programa Barros de Alencar, e você chegou aí nesse programa, cheguei aí, cheguei aí. Então, você foi com o Furious Breakers? Ficou com o Furious Beltrão numa bucha lá, normal, e faz parte. Aí eu conheci, no mesmo dia, lá eu conheci o pessoal do Dragon Breakers, que era o Taíde, o Hélio, o Cícero, os caras já mandavam bem pra carona também. E tinha outros grupos, gorda, tinha vários grupos na época ali. E a ideia de montar a Backspin, em 95 anos depois, foi sua ou foi de outra pessoa? Não, a ideia foi do Hélio, do Cícero e do Taíde. Porque, na verdade, eles já estavam cansados daquela formação, e eles queriam um grupo maior, porque, na época, a ideia era batalha na rua. Não tinha esse danço de campeonato, prêmio, era simplesmente chegar pro boxe, no visual, e batalhar. Então, a ideia da Backspin era se unir os dançamentos ali na Zona Sul, que a gente fazia parte, e eles convidavam a gente, a gente tocou a ideia, e aí o Backspin começou ali na São Pedro. E na São Pedro, que tinha Backspin, quais eram os outros grupos que representavam o aluno em Piscina? Bom, tinha o Fantastic Force, que era o som de barulho, e só pra ter esse parecer, quando a gente fala São Pedro, a gente é tão íntimo que a gente quer se falar que é a estação São Pedro do metrô. A São Pedro, a São Pedro pode ser o Pairro, por exemplo. A gente é tão íntimo que a gente quer se citar, que é a estação do metrô. E que eram os dois outros grupos que representavam. Então, sim. Bom, se o Fantastic Force tinha a Cris Group, tinha a Nação Zulu, tinha a Street Warriors, e além disso, o João, o Drake e o LZ, foram os caras que tiveram a ideia de ir para o Metro São Pedro. Porque nessa época, quem curtia lá na São Pedro, quem ficava na São Pedro antes dos bigões, era o Spunk. E teve um confronto, que eu não fiz parte, mas o João conta essa história quando a gente chegou lá, porque estava ele, o irmão deles, e eles enfrentaram os caras. Mas, tipo assim, não deu em nada, entendeu? Os caras entenderam o propósito, depois até alguns começaram a ir na São Pedro, curtir com a gente, ver o movimento. Foi muito legal isso daí. Naquela época, você imaginava ou idealizava que a gente não chegou hoje depois, agora, 20 anos depois? Pois é. Então, é o que eu sempre falo. Tudo que acontece hoje, isso que está acontecendo aqui, todas as coisas legais que tem vindo, os caras originais da dança quando vem, eu acho assim, tudo isso no máximo. Porque, na época, muitos de nós achavam que aquilo ali era só para a gente, porque parecia que ninguém estava tudo diferente do que estava acontecendo na São Pedro. E o hip-hop não é o hip-hop, hoje o hip-hop está em todos os lugares, mas não, para nós só estava na São Pedro, a gente lutava por isso. Mas não tinha ideia. Não tinha ideia que ia chegar nesse ar. Quando eles fizeram o disco, o que mudou para a AXP? Bom, primeiro que a proposta... Era que você perdeu a AXP. É, praticamente deixamos de dançar, virou músico. E eu e o Fernando, você perdeu muito... Ah, é isso que veio lá. Eu tenho os discos do AXP, dos primeiros, que tem muito lá, Marcelinho, da AXP como letrista, era você. É, eu e o Fernando, e ele, que a gente escrevia as letras, né? E ele chamava a gente para cantar, vamos cantar, falava, o negócio é dançar, quero dançar, e não, vou continuar então. E muita gente da AXP até tentou fazer algumas coisas com ele, mas ele que firmou mesmo. O que mudou para a gente foi que, na verdade, assim, a ideia era que se fosse um grupo de hip-hop, que não fosse só o cara com o branco, de vir lá atrás, não tivesse nada. Não, tinha que ter a dança, tinha que ter o grafite, né? Porque a nossa ideia era divulgar o hip-hop, não só divulgar a música que o país estava fazendo. Então, isso funcionou, porque a gente foi para a Goiânia, e lá a gente conheceu o pessoal de Goiânia, o... a Inglaterra de Brasil, conheceu o pessoal de Goiânia, que foi para lá, e a gente percebeu que tinha vários polos de resistência na dança, em vários lugares, né? Em Minas e lá, então foi ali que a gente começou a sacar, que não tinha essa agência da Saavedra. Isso foi importante. Eu queria falar, se você puder se refletir, sobre as batalhas que a Bex, que não teve. Porque eu me lembro do documentário Noci Puma, que passou na cultura, que... Para quem conhece, o Noci Puma foi um documentário que passou em 87, na cultura, e de uma certa maneira foi o nosso Pete Street. Né? Porque, para muita gente, tipo eu, e pessoas que estavam pelo resto do país, que não viviam na São Pedro, percebeu que tinha um lugar, e tinha gente fazendo também. Então, aquilo foi um incentivo para quem estava fora da cidade de São Paulo. E eu lembro que tinha uma rixa, que eu não vi no filme, né? No documentário, era vocês contra a... Que era a Azul, a Nação Azul. Contra a Nação Azul, que vocês batalharam. Essa rixa era real na vida do Nação Bento, ou aquilo foi só uma encenação? Não, a Nação Azul foi uma encenação, só que teve uma batalha de fundo ali, que foi real, que não apareceu na edição. Coisa de Bássio Cruz. É, que foi contra a Bássio Cruz. Porque, na verdade, isso que pouca gente sabe disso, a Prinsipo foi a maior rival da Dexpe. Onde a gente se provava, eu me lembro que uma vez eu estava, eu assisti Breaking 1, no cinema aqui na Albuça, que tudo que passava depois daquela febre, a gente ia atrás, fosse para ver de novo, porque a gente não tinha vídeo cassete. Não tinha como estudar os movimentos, não tinha... Não é como hoje, que tem as coisas fáceis, né? No YouTube. É, está tudo lá. Então, a gente foi, eu entrei no cinema, eu, o Jeané, e mais uma bilhão, o Maxpin, tá, você viu, né? E aí, quando a gente estava saindo, a gente assistiu o filme, quando a gente estava saindo, a pessoa da, da Curiosi Cruz estava chegando. E eles viram, eles entraram, quando eles viram que a gente estava saindo, eles saíam do cinema, e a gente rachou na porta do cinema. Então, porra, aquilo, sabe, uma coisa de momento. E aí, eu estava indo para um encontro, que era o encontro da Maxpin, na Imoema, que é onde eu devia acertar. quando a gente conheceu o meio, porque era o resíduo da Maxpin. Ali, só ali, nós estamos saindo da Maxpin, que andava no Maxpin. Porque nessa época, tinha um pouco disso também, cada um na sua área, entendeu? E a São Pedro era centralizada, e aonde foram feitas batalhas. E aí, a gente rachou nos cascados, a melhoria do número, ficou meio diferente, e aí, no salto, a gente, fez os caras. e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.